Pessoal, aqui quem fala é o Elito, começando mais um vídeo. Pois é, galera, hoje o que eu queria falar pra vocês é uma coisa bem diferente. Queria falar pra vocês que está saindo um vídeo novo para o canal, beleza? Não sei o que eu falei. Ei, produção, o que eu falo, produção? Produção não ajuda também. Fala, produção. Não sei o que eu falo. Estou brincando, gente. Então, era só isso que eu queria falar pra vocês, né? É que vai sair vídeo novo para o canal. Inclusive, eu já estou editando ele, beleza? Então, mas eu mostro pra vocês eu editando em outro vídeo, beleza? Porque agora não dá, tá? Agora não dá. Nossa, agora não dá porque eu estou ocupado mexendo em outra coisa. Que não posso falar, beleza? Nossa, meu cabelo está bonito. Então, tchau, galera. Tchau, galera. E espero, eu vou mostrar, eu vou... Na próxima produção, ajuda. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem procurar o meu canal, beleza? Beleza? Aê, aleluia. Pra quem não me conhece. Aê, aleluia. Aleluia. Ah! Aí, minha perna. Aí. Então é isso. Tchau. 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 E eu vomito a uma pessoa que eu gosto. Só frase cabulosa. Tchau. 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 Obrigado.